Agora oficial, Eduardo Cudê será o técnico do Internacional em 2024? Sim, torcedor colorado. O Inter acabou de anunciar em seu site oficial a renovação de Eduardo Cudê pra próxima temporada. E quem acompanha o canal por aqui com frequência sabe que não havia motivo pra crise. A crise que tentavam emplacar no Internacional através dos microfones, em rádios e até em alguns canais identificados. Onde está Cudê? O Inter não tem treinador. Cudê pode ir pro Racing. Cudê pode ir pro River Plate, que inclusive essa foi lançada hoje, torcedor colorado. E eu vi muitos torcedores acabarem divulgando estas desinformações. Mas quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre disse que Cudê seria o treinador do Internacional na próxima temporada. E agora oficial, Cudê será o treinador do Inter em 2024. O Inter renovou o vínculo de Cudê por mais um ano, até o final do próximo ano. Havia esta dúvida se o Inter renovaria por um ou dois anos, mas então acaba renovando por um. Uma crise a menos que tentam emplacar no ambiente do Internacional. Uma narrativa mentirosa a menos. Uma narrativa em busca de cliques a menos pro torcedor colorado ter que se preocupar. Sim, o Inter tem treinador pra 2024. E só pra reforçar uma informação ainda em relação a isso, que eu já trouxe por aqui, mas talvez tu não tenha assistido o vídeo, a diretoria do Internacional jamais teve sequer receio de que Cudê não fosse treinador do Inter pra 2024. Tanto é que o Inter em nenhum momento trabalhou com o plano B. Trabalhou com outra possibilidade. Então tudo isso que foi falado, tudo isso que foi batido desde o final do Campeonato Brasileiro, não passou de mentira. Não passou de tentativa de criar crise, de criar narrativas pra repercutir. Ainda bem que acabou essa novela, uma crise a menos no Internacional. Mas a renovação de Cudê traz junto uma outra ótima notícia pra próxima temporada. Isso porque, além dele, outro que renova contrato é Lúcio Gonzalez. Então Lúcio Gonzalez também seguirá no Internacional. Por que eu digo que é uma boa notícia? Porque havia dúvida se ele seguiria em caso de renovação de Cudê. Isto porque Lúcio tem planos de voltar a ser treinador de futebol. Então havia esta dúvida. Cudê renova, mas o Lúcio renova também? Então sim, Lúcio Gonzalez também renova contrato com o Internacional. Aliás, Cudê e toda a sua comissão técnica de 2023 renovam o contrato com o Inter até o fim da próxima temporada. E por que eu reafirmo que é uma boa notícia esta permanência de Lúcio Gonzalez? Bom, vou repetir o que eu falei agora há pouco. Quem acompanha o canal com frequência sabe. Quando o Inter anunciou a contratação de Cudê, eu disse que ali havia um trunfo. Lúcio Gonzalez. Por quê? Porque quando o jogador era multicampeão. Um cara que conhece muito bem vestiário. Um cara com uma passagem muito bonita pelo futebol. E tem ajudado muito o Eduardo Cudê nesta segunda passagem pelo Internacional. Então sim, são duas ótimas notícias em uma só para 2024. Permanência de Eduardo Cudê e permanência de Lúcio Gonzalez. Outra novela que chegou ao fim nesta terça-feira, agora há pouco, foi a novela Bruno Rodrigues. O atacante do Cruzeiro chegou a estar muito bem, sim, encaminhado com o Internacional. Mas o empresário, como todo mundo sabe, como todo mundo acompanhou, cresceu o olho e acabou fazendo leilão com o jogador. Num dia, Bruno Rodrigues jogaria no Inter. No outro dia, jogaria no Bahia. No outro dia, no Botafogo. No outro dia, no Cruzeiro. No outro dia, no Palmeiras. E assim foi. Cada dia diferente era um destino diferente para Bruno Rodrigues. Um verdadeiro leilão por um jogador, como eu já falei por aqui, ao meu ver, mediano. Um jogador que não vale tudo isso que está sendo pedido por ele. 25, 30 milhões de reais. Com uma mostragem não tão grande assim e não tão boa assim para toda essa expectativa e para todo esse leilão. Por que eu digo que chegou ao fim? Porque agora há pouco, o Palmeiras anunciou a contratação de Bruno Rodrigues. Então, uma novela a menos envolvendo o Internacional nesta janela de transferências. Após um longo leilão feito pelo empresário, que sim, soube vender muito bem o seu jogador, Bruno Rodrigues será jogador do Palmeiras na próxima temporada. E eu vou repetir o que eu já falei em alguns vídeos atrás por aqui. É bom jogador. Nada além disso. Ao meu ver, não vale a pena todo esse leilão, não vale todo este valor e muito menos o salário de 700 mil reais, que a imprensa noticiou que um dos times gostaria de pagar por Bruno Rodrigues. Repito, é bom jogador, fez uma temporada legal em 2023, mas não vale tudo isso. Enfim, Bruno Rodrigues fechado com Palmeiras. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite. Comenta aqui, o que tu acha da renovação de Cudê? O Inter acerta? Eu sou um grande admirador de Eduardo Cudê, como todo mundo sabe, como todo mundo que me acompanha tá careca de saber, digamos assim. Mas me conta, tu gostou dessa renovação? E Lúcio Gonzalez? E Bruno Rodrigues no Palmeiras? O Inter fez bem se retirar do leilão? Em não querer pagar um valor absurdo pelo jogador? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, é muito fácil. Clica aqui embaixo em inscrever-se, é muito importante. Ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.